O estado de São Paulo é o maior produtor de banana do Brasil e responde por 26% da produção nacional. Pensando nisso, uma nova variedade de banana prata acaba de ser descoberta e exposta pela primeira vez durante a AgriShow, que termina hoje em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é o nosso repórter João Nogueira. Boa tarde, João. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Pri. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o mercado e companhia. Nesta sexta-feira, sextou aqui na AgriShow. É o último dia deste mega-evento aqui em Ribeirão Preto, mas tem muita programação. E nós estamos no espaço dedicado à APTA, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Para fazer um balanço, para falar sobre este tema que você comentou, eu tenho aqui ao meu lado o Carlos Nabil, que é coordenador da APTA. Carlos, qual é o balanço que você faz do evento até agora? A APTA é composta por sete institutos, correto? Isso. Boa tarde, João, e todos que nos acompanham pelo Canal Rural. A APTA reúne sete institutos de pesquisa voltados para o agronegócio. A própria feira aqui do AgriShow, ela ocorre em uma das nossas unidades de pesquisa. A gente está dentro aqui do que a gente chama Centro de Cana, aqui de Ribeirão Preto, que a gente recebe a AgriShow já desde o início aqui. Já faz praticamente 30 anos que a gente recebe a AgriShow aqui na nossa unidade. Perfeito. E o destaque aqui que vocês estão trazendo para a gente é essa nova variedade de banana. O que ela tem de diferente das demais que você pode destacar aqui para a gente? A banana é a fruta mais consumida, a fruta de mesa mais consumida no Brasil. E o estado de São Paulo, 70% da nossa banana vem do Vale do Ribeira. Nós temos uma unidade de pesquisa no Vale do Ribeira, que cuida de banana também, entre outras culturas. E nessa região, um produtor encontrou uma fruta, uma árvore um pouquinho diferente de banana, levou para os nossos pesquisadores analisarem. E dessa análise acabou aparecendo essa fruta que tem características peculiares. Ela é uma banana prata, tipo prata, mais longa, com rendimento maior, mais fácil de embalar. Então acabou aparecendo uma variedade, surpreendentemente, e até meio ao acaso da fruta aparecer, muito interessante. E essa variedade acabou sendo batizada com o nome do próprio produtor, cultivar hayashi. E ela é mais doce? Tem alguma característica relacionada ao sabor diferente das demais? Tem, tem sim. Ela tem características sensoriais peculiares, mas acho que a principal característica dela é o formato dela e a forma como ela se dá dentro do cacho para poder ser transportada. Perfeito, Carlos. Muito obrigado pelas informações. Priscila, último dia aqui de cobertura da AgriShow. Mais detalhes no Rural Notícias a partir das 18h45. A gente está por aí, né, por conta dos leilões da Expo Zebu. Pri, volto com você aí do estúdio. João, e bom retorno para você também. E aí, bom retorno para você também. E aí, bom retorno para você também. Obrigado.